Música Fala ai rapaziada, beleza mano? Sejam bem vindos ai a mais um vídeo E mano, já dá um louco o que é que eu to trazendo hoje Eu não sei a série que eu to trazendo Mas enfim Vamos trazer um videozinho Com a nova pistola que chegou ai A búfala mano, essa pistola aqui que é mano É bruto, outro troço é bruto Menino do céu E to aqui na conta do mano, teuzinho Matheus, é nóis mano, valeu E é isso ai mano, vamos gravar aqui Um naviozinho Na moral, essa pistola é muito forte Só o único ponto ruim dela Que eu achei mano, ela é muito lenta Tá ligado? E eu to, caraca eu esqueci Esqueci dele mano To com o slow, se apresenta ai ou doença Bora, bora hein E mano, vamos jogar aqui um naviozinho Vamos ver se a gente consegue pegar o ace, eu não sei que série é essa Eu vou decidir na hora da edição ai Quando eu for colocar o video E mano, vamos lá jogar com ela A única coisa que eu não gostei dessa pistola É que eu vou deixar vocês Pera, pera Eita penga Tome ali Tome na benção do queixo Eu nunca mais esqueci Volta sempre que aqui é que nem mercadinho Antes, vem Vem pegar na faca Tá querendo aparecer mano Querendo aparecer já sabe Querendo aparecer já sabe A galera que é inscrito no canal ai Sabe Minha dica pra querer Eita caramba, agora é muita gente Eita caramba Pera ai, eu dei um tiro E pra quem não sabe mano Essa pistola Ela tem É mano, ela é muito forte É tanto que você quando dá um tiro no peito com ela Você mata, consegue matar seu inimigo com um tiro Eita, corre Que agora é o cara de um lado e do outro Ai meu Deus Espera Ah, eu fiquei esperando um moleque Ah mano, meu Deus do céu Fiquei esperando o moleque voltar Beleza, recolamos no Ace Para Eita menino Errei, mano Que que é isso Pinei tudo aqui no moleque Agora eu não pinei não Agora foi na bênção do que Você nunca mais esqueceu Agora acabou a bala Aí você lasca Aí quando acaba a bala Lasca Olha, eu atirei É mentira Pegou Mano, pegou a apoiada Aquele tiro que eu dei no moleque E não fez nada, mano Você é loico Pera ai Deixa eu dar uma bênção do queixo aqui Olha Tome Agora foi no peito No peito parece que o dano dela é sem Se eu não me engano Mano, é muito forte essa pistola Não tem como Agora eu vou dar um jump O cara não deixou nem eu atirar Tá ligado Desumilde Capitalista mercenário Eita Tá com raiva, é? Eita Tá com raiva Ó, o bichinho tá com raiva E é, bora ver se você tá com raiva agora Bora Tu vai ver Tome Tome Eu deixo só você Moleque Nossa, se agachou Já tomou um que Deslocou o queixo Maxi lá Tome Tome Olha Mano Caraca Olha isso É sério Mano Como é que é sem o peito Eu dei um tiro ali Então É porque tem hora que dá umas mequinhas bugadas Tá ligado É crossfire Eu passei ali sem servir Olha, de novo 44 Aí tem um molequinho Tá ligado Que quer pegar na faca a força Aí fica de camper Mano Pra ver se pega na faca É o mequinhos Os caras querem sair no vídeo a força Mano Meu Deus A galera A galera Tem muito isso Que a galera quer ir de faca Tá ligado Mano, não tem lógica não Tenta matar normal Tá ligado Que é mais fácil De tu sair Porque Sei lá Tu vai estar de arma Do que tu ir de faca Mano Não precisa ficar com essa besteira De ir de faca Eu não tenho nada contra não Tá ligado Eu só acho tosco A galera A galera que usa aquele negócio De sniper Ir de faca Eu sei que tem muito gente Que reclama Que faz de sniper Não é pai de faca Mas cara É melhor Pera aí Deixa eu Pois é A galera tá florando Ó É melhor Você vir um cara de faca Você tá de sniper Mano É muito mais fácil De você matar ele É só você tacar um QS No cara E pronto Ele tá morto Mano Eu acho que é bom Quando a galera vem de faca Em cima Em prisão A galera vem de faca Mano Eu dei o tiro Vocês viram que saiu o sangue Mano Saiu o sangue Eita cara Meu Deus Tira ali Que o sangue tá pingando Arranquei o dedo do pé Tome Mano É muito potente Essa pistola É sério Não tem como Mas E olha a zoada dela Mano Tira Dish 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 Tá ligado Acaba Barre O cara tem até É uma barre Versa uma pistola Mano O cara tem até medo Do tiro desse troço Tome Toma aí No bucho No bucho Toma no bucho Toma no bucho Não me tira Mano 49 Mano Tô gostando Pera aí Que tem um cabra Querendo aparecer aqui Tome só no bucho O bom dessa pistola É que você não tem Que se preocupar Em mirar na cabeça Tá ligado É só Mano Mirar na altura Minha do peito Pra cima Tá na conta de quem? Na conta do Do moleque Do Panjamax Vamos dar um Salve pra ele Mano Matheus Aí é nóis Obrigado por ter Prestado a conta Eu ia botar um ZP na minha conta Eita pera Eu ia botar ZP na minha conta Pra comprar ela E eu vou colocar Que eu gostei Na moral Recomendo pra vocês É só como eu disse a vocês O ruim é que ela é lenta Tá ligado Mas mano É de boa Pra sair Metendo bala E é tome bala Tome tiro Ó Não Aí vem o cara de lado Ai meu Deus Pera Pera Beleza Calma Calma Que o mouse entortou O mouse entortou Corre Beleza Ah mano Caraca Não atrapalha o combo não Véi Moleque ali Tô todo E no ex Moleque ali Toma Agora ele saiu Tomou no meio De pulo Eu vou pular Eu buf Tome Ai pular nada Na bênção do queixo Ó os carinha Os carinha vindo Pô Mano Para Vocês viram Vocês viram Eu não vou nem Nem falar nada Porque vocês viram Olha Mano Pera Machadinha Bora machadinha Pera Pera Tome Ah mano 50 Véi Caraca Mas eu saí ali Acabou a bala Eu fui no machado Até que deu pra levar um ainda Pera aí Ai tu pensa que tu vai morrer Ih mano Rapaziada Tá chegando o finalzinho da gameplay Agora que eu vi Mano A gameplay Eu sei lá Eu não sei O que é isso aqui Tá ligado Mas enfim Se tu gostou Deixar aquele joinha maroto Que é pra nos fortalecer Pra nos ajudar Mano Minha página no facebook Tá na descrição Curti lá Que eu posto várias coisas lá É nóis Brigadão Por ter assistido até agora Tchau É Slow aí Se despede Curta minha página lá Me segue no twitter E é nóis rapaziada Falou E até mais Valeu Esse foi a época E é isso aí Legenda Adriana Zanotto